Sabe aquela meta de ano novo que a gente quando chegou em fevereiro, passou do carnaval, já deixou de lado aquela dieta que no terceiro dia a gente já não conseguiu mais levar pra frente? Bem, com certeza você já passou por esse processo de auto-sabotagem e se você conhece alguém que tá se auto-boicotando com muita frequência, também marca aqui nos comentários compartilha esse vídeo porque hoje o assunto é auto-sabotagem Este vídeo foi gravado na clínica de psicologia Rafael Cerqueira Duarte Psicoterapia, saúde mental e desenvolvimento pessoal Vamos juntos construir um mundo em que a ansiedade e a auto-sabotagem não ditam as regras em nossas vidas Rua Arandu, 205, Brooklyn, Novo, São Paulo Agende sua consulta, vem tomar um café comigo e conheça meu trabalho Eu espero você aqui Olá, sou o psicólogo Rafael Cerqueira E hoje eu quero explicar um pouco sobre o que é essa auto-sabotagem, esse auto-boicote e como que a gente pode utilizar algumas estratégias pra fugir desse círculo vicioso A primeira coisa é compreender que a auto-sabotagem quando a gente vai boicotando as nossas próprias metas quando a gente estabelece algumas missões para nós e a gente não consegue cumprir Isso pode ter diversos motivos Talvez você tenha participado de um ambiente, de uma família ou de um espaço que constantemente a frustração era fortalecida, ela era reforçada Quer dizer que não que as pessoas viam como isso era certo mas as pessoas eram facilmente adaptáveis a esse meio Então meio que se frustrar por causa de alguma meta, isso fez parte da sua vida Outro motivo que pode estar fortalecendo o seu auto-boicote é que quando você descumpre alguma meta que você fez você está tendo algum ganho secundário que talvez você não está prestando atenção e isso eu falo um pouco mais pra frente no vídeo Outro motivo de você estar auto-sabotando as suas metas é que talvez você tenha dificuldade em enfrentar situações novas Ou seja, pra você ter acesso pra essa nova configuração de comportamento em que você consegue prometer coisas pra si mesmo estabelecer metas e cumprir seja algo muito novo pra você e talvez você tenha um histórico de vida que você tenha dificuldade em acessar coisas novas Bem, perceber na gente mesmo o que está nos autos sabotando é muito difícil é por isso que é muito interessante você conversa com seus familiares, com as pessoas próximas de você procura um profissional que ele vai ter um olhar diferenciado para entender as contingências, o que está mantendo o seu comportamento dessa forma e te auxiliar nesse processo de abandonar a auto-sabotagem porque abandonar esses tipos de comportamento ele vai requerer uma superação sua e isso não é fácil fazer sozinho Bem, olhar para o nosso comportamento e ver o que está mantendo as nossas respostas ou seja, ver quais são as consequências toda vez que a gente corta que a gente burla alguma meta, algum compromisso é o primeiro passo e compartilhar isso com outros amigos para olhar essa história de diferentes ângulos diferentes ângulos que a gente não consegue perceber em nós mesmos porque isso simplesmente faz parte da nossa história de vida é o primeiro passo para conseguir cortar, mudar esse mundo de auto-boicote apenas para dar um exemplo vamos supor que eu quero fazer academia e eu coloco essa meta de barriga tanquinho de sei lá o que, projeto verão 2019, alguma coisa assim só que ao invés de ir para a academia eu fico em casa dormindo você percebe como dormir é algo muito mais agradável e imediato do que ir para a academia e ter que treinar há tantos meses? talvez para mudar esse tipo de comportamento eu tenho que colocar logo depois do treino da academia algo que seja mais recompensador do que dormir eu estou dando um exemplo bem esporádico e bem generalista e cada caso é um caso para encerrar eu quero deixar a mensagem que você não é obrigado a ter um excelente desempenho em tudo que você tem que nunca se auto-sabotar porém isso às vezes é limitante para as pessoas quando elas querem potencializar algum recurso algum comportamento em relação ao trabalho ou elas querem parar de se auto-sabotar em relacionamentos interpessoais, em relacionamentos amorosos e sim, você precisa de uma ajuda você precisa de um auxílio para te guiar nesse caminho contra a auto-sabotagem com alguma dúvida, se você quer passar por esse processo para abandonar a auto-sabotagem manda para mim aqui mensagem inbox comenta nesse vídeo que eu estou à disposição para te receber aqui na minha clínica no Brooklyn Novo e a gente falar mais sobre isso a gente trabalhar essas questões de uma forma bem acertiva eu sou o psicólogo Rafael Serqueira e eu espero você no próximo vídeo Música Música Música